Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Parte Direção Nacional Terras no propriedade no PNITELI no dar requerido. Manuel Cárceres confirma o processo e a audência finalize requerido a marca presença mais venia parte de petição inicial de requerente será atoa na bat tribunal. Bueno, providencia catular é requerido no tribunal. Belemos larrona requerido. Como é providencia catular, tem que ser atama no processo de petição inicial. Requerente tem que ser atama para o tribunal petição inicial. Quando o tribunal tem a petição inicial, o tribunal se notifica. Quando o tribunal notifica, o ministério responde. O ministério pronto, o leito, responde. Como formalmente, o ministério se dá oximo notificação e o tribunal, o tribunal não se notifica, mas o ministério se responde através do Ministério Público. O advogado privado Julio da Silva Bajemeni, via telefone, explica decisão que o tribunal decidiu fazer parte requerido do Estado ou entrega falha possui o objeto que seja requerente ou usado provisoriamente. Também aprovas que seja requerente apresentada no tribunal. O tribunal ocupa no dar-herança que se tira reunir a tua rua no resenroa, que agora se tira o certificado registro de sistema nacional cadastro que se tira reunir a tua rua no resenroa. O tribunal decidiu fazer parte de uma rua no resenroa. Defeja para requerente da daun, preparar a asa unha principal que se referuba tribunal para sualtam saturnal. Antes de whitevia, o ministério público já participou das despejo administrativo e força que se derrubasse para o selo da Rai medida em que 10 de junho de 1.05 a se tornou construção e alargamento edifício de Pantelnian. Agustiniano da Costa, Dilma Sujete, GmN.